Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha da campanha do Henrique aqui no canal do Zang Então só pra avisar quem ainda não tenha visto por algum motivo Eu já fiz um vídeo sobre a história do Henrique no canal, então é só você jogar aí, dar uma pesquisada Que já está lá no ar, tá? Caso você tenha interesse Bom, temos um grande problema pra resolver aqui, bastante inimigo que agora está nas nossas terras aqui Vou tentar pedir pro meu vassalo vir aqui dar uma ajuda, bater quem sabe nesse cara aqui Você tenta emboscar esse orc aqui pra dar certo essa parada, então tenta ficar aqui um pouco mais perto dele Acho que se a gente emboscar ele vai vir pra cima Senão ele vai ficar andando em marcha e não tem como atacar ele, de jeito nenhum A chance de emboscada provavelmente está baixa, mas deve ser suficiente pra pelo menos fazer ele chegar perto Tá, tem rebelião aqui em cara que é azul de scavens, é um problema Tem que matar esse cara aqui ainda pra destruir a facção dos orcs do Gringor Que estão sem cidade, mas ainda assim estão aqui pilhando, me atrapalhando Tem uma cidade de Subcerco, tem uns homensférios que chegaram aqui agora É só questão de eu conseguir pegar o caminho que os homensférios vão fazer, porque matar eles não vai ser difícil Com os orcs do Win aqui Vamos lá né, deixa eu até desacelerar aqui pra ver o que essa galera vai fazer Porque é pra tanta gente aqui perto de inimigo Vai pra ver se o Khazrak está interessado também em atacar a Penhasco Negra O que você tem que fazer aqui também é facções neutras, heróis eu não tenho interesse em ver Inimigas pode só acelerar Aliadas também não tenho interesse em ver, porque é muito herói no mapa Isso leva tempo Isso ai, chega ai meu consagrado Põe esse ferreiro único do seu exército aqui que vai ficar top Três, dois ferreiros únicos Três que se contar o senhor Três, dois ferreiros únicos Vamos passar o seu exército, o cara vai pegar Funcionou Eles vão sofrer Vamos pegar a experiência e vamos ajudar do outro lado lá agora Esse voltou, beleza Dá pra eu pegar a rocha de ferro Também que eu acho que eu vou ignorar a rocha de ferro Porque eu vou deixar uma rebelião pegar enquanto eu vou atrás do Khazrak Se eu deixar o Khazrak livre, que eles fazem uma corrupção Vai ser pior do que deixar as facções do Veneno Negro viva Ok Eu vou em marcha Eu vou em marcha mesmo Pra justamente passar reto aqui Ninguém vai querer mexer com o Ingrid, ninguém é louco Pode colocar a muralha aqui Pode ser que o Khazrak tente pular pro outro lado Mas se ele pular a gente volta Tira e subir de level Coloca aqui Presença inspiradora Vem vindo pra cá Vem vindo pra cá Pra ajudar nessa rebelião aqui Vem vindo pra cá Isso é absurdo Aí o Khazrak no mesmo turno ia atacar Só que como ele age primeiro Ele não vai fazer isso Ele realmente tá interessado mais em ficar MPAs com o Negro Porque ele nem tá se mexendo ali Aí meus aliados também pode andar acelerado Aí meus aliados também pode andar acelerado Aí Aí Ferrou tudo Minha gente De novo o evento dos Anães do Caos Veio os escravos de Zargarud Tá difícil Tá acontecendo direto o evento agora Não tem mais tempo de turno pra acontecer Vou chegar em Marjo do lado do Khazrak mesmo que é pra ele vir me buscar Pode vir Pode vir Khazrak Obviamente que você não vai conseguir dar conta do Dos caras ali né Vamos pegar mais Ahn O que? Tem 400 de renda Vou pegar mais um arqueiro Vou pegar umas carruagens Vou pegar mais uma artilharia Aí tá bom Saudades de renda Tá, se eles não me atacarem nesse turno A gente vai emboscar ele Queria emboscar não, atacar o Khazrak Mas acho que ele vai correr agora que a gente chegou perto Não, ele vem pra cima Embosca Ele nem emboscou Esse exército tá bem merda pra falar a verdade Eu adoro ele te matar de uma vez só Mas Vou lutar vai Ok, vamos Não posso esperar elezinho pra mim Porque Tem acho que 4 Cygors Os jogadores deles né E obviamente esperar 4 Cygors Pra cima de você é uma forma pro desastre Então Vamos ficar aqui A gente vai pra cima deles já já Meus lanceiros podem ficar aqui na frente Vou pegar os milhares de mons que tem lá Lanceiros Como você disse Tem uns brancos da crassa Fiquem aqui Beleza Vamos lá Vamos pra cima Enrique Enrique pode pegar o Khazrak Vocês podem pegar os minotauros Vocês podem pegar os minotauros Ai, ai, ai Ai Bem que eles estão vesgos Esses bichinhos Vocês podem brigar com 2 Vocês podem brigar com 2 Aqui Vou pegar os sopros aqui Que eles estão bem Ferrado Agora Todos do Cygors Tá Só mandar os caras atacarem Arqueiro pode atacar aqui Pode atacar ali Vocês podem correr aqui 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 Minha vida aqui A tia dos arqueiros A tia dos arqueiros A tia dos minotauros Ali Ah, eu consigo clicar na bandeira dos arqueiros Foi Tá Agora você Manda Caveira Flamengente ali no meio daquela zona Henrique Manda seu negócio de fogo aqui no meio dessa zona Combo de magia de novo Combo de magia de novo Pega esse cachorro ali Aqui Combo de magia de novo Combo de magia de novo Combo de magia de novo Beleza Aqui está tudo sob controle E Repair o Khazraq Vocês podem pressionar os caras aqui Aqui A galera que está apanhando ali Coloca aqui vocês A flecha aqui A flecha aqui Tome fogo Tome fogo Fuego Tome fogo Tome fogo Tome fogo Tome fogo Vamos abençoar! Vamos abençoar! Vamos abençoar! Vamos abençoar! Vamos abençoar! Correio! Sim! Correio! Fênix Sard! Prince Imric! Vá! 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 Infelizmente vai fugir alguns, então vou ter que atacar eles de novo. Por isso que a resolução automática seria bom nesse caso. Mas como a gente não lutou com nenhuma Homiesfera ainda, nada mais justo a gente esmagar eles. Era um exército bem bacana até. Tinha bastante Sigurd. Hora um exército. Pode puxar essa galera aqui, deixa com as racks aí... Não é que que ninguém volte com vida cheia depois... Tem quantas aqui? 16... Eu só pego essa galera aqui... Beleza, foi. Ok, não sobrou muita coisa depois do Khazrak fazer um estrague no meu exército aqui. Ainda mais na minha cidade, então é só atacar o nosso turno quando chegar. Já vou limpar toda essa galera aqui. É sempre perigoso você começar com uma facção que esteja nessas províncias aqui das montanhas quando você está usando esse meu mod de invasão, porque... a chance de você se ferrar é bem alta se você não tomar cuidado. Mas depois eu vou ter que dar uma perguntada lá pro cara do mod o que está acontecendo com os turnos da invasão, porque ele está muito confuso. Tipo, não tem nada fixo. É bizarro. Já golei o atributo quando voltar pro meu turno aqui, do Khazrak. Fera abominável. O senhor das feras não conseguiu garantir a vitória com seu olho singular. Nem com toda fúria do seu coração pudre. Derrotou o Khazrak e o Caolho. Agora a gente causa medo. Acho que a gente já causava por causa do dragão. Então... Mina Itinira é sinistro, filho. Vai ter rebelião e acho que é aqui no passo mortal, né? Os assos estão nos preocupados. Como você era. Eles vão nos proteger. Ele vai ser feito. Tchau. Fortãos do Gringor. É sério que você recuou? É sério mesmo? Não é impossível um negócio desse, né? Ignora ele. Deixa quieto. Tchau, Khazrak. E tchau, Hasgar. Esses fãs! Eles mataram. Eu não posso. Veja a minha força. Tá, parei que eu liberei dois inimigos anomados. Eu já vou ler. Vou dar uns coisas ali. Pingente Tempenador de Pombos. O usuário desse pingente bizarro é protegido sobrenaturalmente contra ataques de criaturas voadoras. Ok, Henrique. Vamos colocar... É... Bom, isso aqui é melhor a Guarda Argêntia. E adivinha o que faz com a Guarda Argêntia? Resistência à magia, 15% para ele. A proeza desse indivíduo em defender-se de ataques é comparável de uma muralha. Feita de rocha, mas impenetrável. Eu acho que não tem nenhuma level 7 ainda, mas por enquanto a resistência está em 50%. Depois pegar esse aqui vai ficar 65. Mais os 12% da batalha do item, 70 e pouco de resistência à magia. Posso literalmente bombardear meus exércitos com magia, que ninguém vai nem sentir. Vou colocar a manteia na posição. Ahn... Pra você ver a carruagem de Itilmar, eu gosto de carruagem. O dragão eu acho que não vou colocar não, pra ela. Não sei, eu gosto mais dos magos na carruagem, fica mais estiloso. Canalizador arcano... Excelentes carruagens elficas equipadas com o inestimável Itilmar, para conceder proteção extra em combate, mas sem prejudicar a velocidade e agilidade. Beleza. Eu adoraria pegar essas irmãs de Avelorn, mas elas custam 300. Bom, os anões se eu pegar para brigar comigo talvez a gente até consiga brigar com eles. Porque eu tenho que ir ali batendo essa rebelião, velho. É... Henrique volta aqui em marcha. Tanto tempo resolvendo essa treta que eu não consigo nem conversar com o dragão ali. Tá... Cadê os regimentos que eu liberei? Guardas da Corte da Rainha Eterna. Irmãos de Avelorn. Apenas os mais puros de coração podem servir à Rainha Eterna. A minha Corte, inclusive. Guardiões da Chama. Guarda Fênix. Essas sentinelas silenciosas protegem o Santuário de Azúria. Beleza. É... Aqui em cima acho que dá para tirar esse negócio aqui. Colocar... Sei lá. Não vou deixar crescimento, velho. Tem que colocar a Guarnição logo nesse negócio. Aqui dá para melhorar a cavalaria. Pegar uma melhor depois. Quando eu for montar um outro exército ali. Saudades de Liandriga, inclusive. Sempre será lembrada. Próximo turno eu tenho um mural ali em cima. Então... Acabou a festa. Só vai ter... Ferrapi para pegar essa promesa de volta, né? Para construir o mural tudo de novo. Mas vai dar tudo certo. A maior parte do problema aqui já está resolvido. Provavelmente a Rebelião veio bater nesses exércitos que sobrou aí nessa facção. Eu só acho muito estranho os três conseguirem fugir de um exército que tem literalmente três dragões e duas cavalarias. Mas tudo bem, né? Resolução automática. Funciona bem quando quer. Ué, achei que você estava indo para cima para matar o cara que eu pedi, velho. Agora você está fugindo? Estudando? Ok... ação lenta a vida de seu cliente será preservada pelo sacrifício da sua própria segunda vontade de azuria monstro coloca agora em que acho que aqui não tem mais o que eu quero melhorar né guarda marinha é interessante aumentar força dos arqueiros mas de arqueiro exército dele não sei se vou deixar guarda marinha é por enquanto acho que eu vou pegar uma lição reduzida aqui né ajudaria bastante na situação do exército vou colocar esse aumento de chance de se defender de emboscada desconfiado de guerreiro já sofriu emboscados no passado e conseguiu salvar a si mesmo e seus compatriotas tais coisas tornam alguém naturalmente desconfiado e para você aqui coloca aqui bem são da lileaf quem passa por grandes dificuldades decisões importantes só apenas se sente com falta de sorte costumam pedir auxílio a deusa dos sonhos da boa fortuna justo tá agora bom esse meu exército consegue pegar aquela cidade ali de cima então vamos ver que pegar o rosto de ferro é não alcanço é melhor alcanço mas ela tem 18 eu não consigo bater neste momento tem que esperar fazer o cerco na montanha então por enquanto que a gente pode fazer é só ficar aqui perto que ela não vai conseguir passar porque ela está em guerra com essa facção aqui provavelmente eles atacam antes de fazer o cerco em mim porque não tem como eles andar ali na verdade e minha renda está menos seis por que minha renda está menos seis produção se eu acabei de literalmente matar todo mundo que estava me saqueando e não recrutei mais ninguém eu acho que a gente está positiva e você ganha se ganha e é legal também de não colocar a maga no montar contra o dragão porque a gente está nessa temática aqui do henrique que os dragões são poucos agora, né? Então, todo mundo pegar um dragão é complicado. Ah, Torgain, muito obrigado por roubar minha cidade, viu? Vou te contar, bicho. Era minha isso aí. Mas vou ter que me arrastar numa guerra com os anões já de cara, velho. O Kutslanesh aumentando de novo. Investida maciça. As melhores crias da nobreza de Ultuan se unem para eliminar, sem hesitar os inimigos de sua terra natal. O problema é que eu acho que temos um negócio sério aqui. Essa facção tem guerra com essa. A rebelião que ela vai fazer cerca, ela sempre ataca a cidade quando ela está um pouco acima da guarnição. Ela já está com 18 e aqui tem 10. Só que como ela está dentro do alcance do exército aqui, ela não vai atacar. Não sei explicar porquê, mas ela não vai atacar. Tá, seu exército tem que estar bem decente, Torgain. Para o turno que a gente está aqui. Está bem bacana. Não dá para fazer nada ali. Minha escondeira vai para o level 3 para a gente ganhar... Mano, por que minha renda está descendo tanto, cara? O que está acontecendo? Não estou sabendo. Meio do nada morreu. Será que é com as ordens públicas aqui? Eu pergarei com a tributária, com a ordem pública baixa. Então a gente pode cancelar apenas com o negros ali. Aí coloca uma melhoria de ordem pública aqui e já estabiliza. Bom, acho que por enquanto eu não vou para cima dos anões. Quem é esse aliado? Esse aliado tem bastante gente. Se eu demorar muito para atacar os anões, eles vão ficar de aliança com o império. Também tem esse problema. É, acho que dá para bater nesses games aqui. Se tiver só corredor noturno, é que eu não tenho muita cavalaria. Só tenho os leões. Mas se a gente conseguir bater nele, seria top. Por exemplo, eu não perco tanto tempo e recupero algumas cidades. Vou fazer um negócio arriscadinho aqui. Vou pegar a irmã de Avelorn, correndo negativa mesmo. Vamos lá. Ah, faz o automático, já me livra. É rebelião mesmo. Pega a reposição. Por enquanto, deixa essa galera aí e vamos subir aqui para recuperar nosso negócio. Dois exércitos aqui. Eu acho que eu vou encarar essa abriga dos anões agora, hein. Só vamos. Sem ressentimento, Storgrim. Mas é que você pegou a minha cidade, da minha provisci e eu já estou com dinheiro faltando. E eu quero aquele porto, então você está no caminho. Ok, vamos iniciar o posicionamento. Fica aqui vocês. Meus arqueiros aqui atrás, como sempre. Cavalaria, flanco esquerdo, já que eu não estou sabendo onde eles estão. Meus dragões, fica por enquanto, flanco direito. Guarda argêntia, com sua existência de magia absurda, fica aqui. Aqui, leões brancos. E vamos ver a carruaia estilosa aqui da minha maga, né. Porque agora ela está... como? Setup do pai tabala aí, ó. Lindona. Não é a nossa primeira maga, né, que descansa em paz, mas... É uma maga. Então não precisa andar muito, porque a gente está quase no alcance dos arqueiros já. Um pouquinho mais pra frente, né, ó. Vamos pegar aqueles ferronetes ali pra começar. E... parou. Vai gerar explosivo, não. E... parou. Levantar a voo aí, meu querido. Porque o Thorgrin veio buscar você Vai pegar o Thorgrin aqui Só dá um soprão aqui antes Aqui ó, pode ser aqui mesmo Ah, o cara até que falhou meu soprão né velho Pode ir isso produção Eu ia pegar em 3 unidades velho Oh, uma unidade deles conseguiu chegar na minha linha de frente Já ficamos bastante tempo parado aqui, vamos pra cima deles Você está em frente Uma unidade Aster, move! Move! Rágrinos! Onde vocês pegam aqui o ferronete Um monte de Arquírio! Ah! Arquírio! Não vai pegar ele! Doce é um monte de Arquírio! É um monte de Arquírio! É um monte de Arquírio! Perde sempre! Vou ficar do outro lado aqui, meus príncipes dega-cônicos. Eu posso jogar magia sem problema. É uma batalha de cidade, não precisa perseguir ninguém, mas perseguição é muito legal, então... É legal ver a galera correndo desesperada. Enrique, é o seguinte, levanta a voo. Vamos ver se você consegue matar o Torg num sopro. Levanta a voo, levanta a voo, levanta a voo. Cadê o bão, dragão? Tá vindo aí, beleza. Então, você aqui, você aqui e a gente aqui. Aí foi bonito pra caralho, hein? Fala se não. Ok... Obrigado pelos esporos, estava precisando. Vamos ocupar aqui. Matador de rancorosos. Qual tecido deixaria minha cama mais macia? Já sei, barba refinada de anão. Derrotou Torgne rancoroso. Custo de construção, menos 10% para todas as construções na promícia local. Taxa de pesquisa, mais 10% para toda facção. Coletor de barbas. Ótimo, mais barbas para minha coleção. Vou ter uma noite de sono muito agradável. Conquistou vitórias sobre os anões várias vezes. Triste. É triste, mas é necessário. É aquele meme do Thanos. O que lhe custou? Tudo. Mas fazer o que, né? Coloca a proteção de Loi aqui agora. O Deus do Capaceiro conhece todos os artes e artimanhas secretas para anular ataques de projéteis. Porque com carruagem vai ser bastante alvo de projétil. Agora não dá para parar, né? Vou ter que pegar essas duas aqui. Por enquanto vou ter que ignorar esses caras aqui. Pegar caras a caraca e toda essa galera aqui em cima. Inclusive... A corrupção aqui de cima... É, eles não pegaram o Pico do Grom. Recuperaram um monte de bombagem, mas não o Pico do Grom. Esse aqui está me saqueando também. Tem que pegar esses caras aqui, né? Eu até consigo pegar esse exército dela aqui. O problema é... É, até talvez dê. É só pegar mais um regimento armado ali, que acho que a gente está safe. Tá, eu prometo que esses caras vão me atacar aqui em algum desse turno. Se não, eu vou atacar eles. O decreto aqui pode colocar... Esse aqui. Inclusive do outro lado ali, que eu acho que eu tinha colocado crescimento, né? Coloca esse aqui para aumentar a liquada tributária. Aqui também está crescimento, né? Coloca a liquada tributária. Preciso de dinheiro. Não vou gastar para melhorar aqui, porque eu estou caindo em negativa no momento. Não vou gastar para melhorar aqui, porque eu estou caindo em negativa no momento. O meu vassal acho que acabou de se matar. Ah, mas ele era para cima de mim mesmo. Ok, a resolução automática está me ajudando bastante até, mas eu vou lutar isso aqui. Ok, vamos lá. Ok, vai ter uns reforços lá no fundo. Bom, mas o guerril da sombra pode ficar aqui na frente acomodando eles. Guarda marinha também pode ficar aqui. A gente não precisa ficar tão defensivo, porque a gente tem bastante unidade boa para atacar. Irmã de Avelorn fica aqui, junto com os outros dois arqueiros. Garra seta fica aqui. Quer dizer, garra aguinha, garra seta. Garra gão tem vídeo vanguarda, fica lá na frente. Heitor fica no meio da fantaria. Tire aqui atrás. Meus leõezinhos aqui, para caso alguém queira ver o regimento dos nomados, né? Vocês gostam bastante de ver os regimentos dos nomados. Está aqui. Parece um ligre, porque ele tem a lista de tigre e a juba de um leão. É um ligre. Tá, eles começaram onde? Nossa, lá atrás. Bom, é só a gente tentar cortar aí a comunicação dos reforços. Os reforços, que dá muito bom. Eles têm uns orques negros do exército, já vou tocar fogo neles ali. A unidade mais forte que eles têm. Tá, sai daí leãozinhos. Eu já falei, ué, cadê o deserto que estava aqui? Agora apareceu todo mundo. Eu vou pegar o Shaman na verdade, mas você ficou preso aí. Sai daí. São dois orques chamãs? Pô, que delícia. Heitor tenta pegar o orque chamã. Vamo lançar uma cura aqui, ali. Vamo lançar uma cura aqui, ali. Vamo lançar uma cura aqui, ali. É, meu leãozinho se ferrou. Muito Squiggy. As unhas voltaram, sai daí O catapulto pode atirar aqui nessa zona Vamos perseguir se isso consegue, Leão, então vai lá Vamos pegar ali o herói deles Acho que era melhor ter ficado na defensa mesmo, era um jeito seguro de jogar nessa batalha Quase agora já foi Estou tomando magia do maldito ali ainda São dois né, aí é treta Pode atirar aqui Tá, uma chama correu Quase morto Aqui dá para ignorar isso ali Vou voltar quase Mais uma cura na Chile aqui Correram Tentar perseguir o masco do nosso leãozinho agora Ignora o xamã, ignora Levanta a voa Levanta a voa Levanta a voa Levanta a voa A quantidade era muito Então vamos pegar aquele ali Que esse aqui já tem pouquíssimo A vida dele está baixa Manda esse... daqui Vou ajudar a matar eles Não consegui da habilidade dos leões Eles soltam literalmente um RAU Também que eu adoraria ouvir esse grito do leão enquanto eles estivessem lutando Mas eles não soltam algo assim Chegar mais perto pra diminuir a velocidade deles e a gente solta o rugido Aí, ó RAU Muito da hora Pega eles, leãozinho Aqui, ó Só só pra você Pega, 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 pega Pega, pega, pega Aí dá pra pegar uns Acabou Ok, perdi um lanceiro Vou pegar a reposição Agora é só recuperar a nossa cidade De todos a galera de novo Vai só pegar mais um regimento do nomado que tem alguns liberados e a gente luta Urzeg, posso te ajudar, meu querido? Urzeg foi confederado por essa facção, que triste Tem que eliminar essa galera aqui também, esse aqui é um problemaço Ok, saques, saques, saques Bom, Urzeg, já que você está com tanta vontade de brigar E você é só resolver, Urzeg Matador do Verdão, mexeu com o Profeta, mexeu com o Gork e Mork Exaltou Urzeg e o Profeta Verdão Ok, tem alguém aqui em Barag da Osbag? Não E coloca aqui Você coloca aqui O difícil é que nessa roja do ferro eu não consigo nem repor o meu exército Vou até tirar isso aqui na verdade e colocar um negócio de reposição, porque está triste Tá, coloca Esse aqui de novo Sai da marcha Vamos pegar aqui Pode ser a Guarda Fênix E vamos lá pra cima da cidade agora Eu sou o fim deles, nós precisamos de uma roda do céu É, tem uma esmerga da Crass também, mas acho que eu não preciso deles não Acho que só a Guarda Fênix já mataria todos esses Goblins aqui Vamos pra cima deles e tentar matar esses xamãs bem rápido agora Ok, vamos atacar esses reforços primeiro, que aí vai ter um xamã aqui já Já pega ele e arregaça Você fica aqui Pra pegar o que tiver vindo de Squigs ali Não vou ser tão ofensivo dessa vez não, porque A outra machucou bastante o meu exército Ok Ok Então, imediatamente vai em cima desse xamã aqui Já vou jogar uma cura aqui no nosso dragão Inclusive já correu O xamã deles O nosso agimento é normal aqui, né Pra quem quiser ver As animações deles são basicamente Na verdade o contrário, as animações do Henrique São basicamente as animações da Guarda Fênix Eu tava na dúvida de qual animação que ele tava se baseando pra usar Eu achei até que era uma animação própria Mas não, é a animação da Guarda Fênix Depois que eu vi os lutando que eu me liguei Aparentemente eles estão pensando em vir pra cima Agora que eles entraram no alcance Vai ser meio difícil de não vir pra cima Vamos lá dar um sopro com o dragão Vou vir aqui vocês também Soprão aqui É, não pegou muito bem Mas tá bom Eles ainda tem squigs Então não vou mandar o nosso leão pra cima Acabaram a gente que ela não alcança Então vamos lá Armas de Avelorn Mata os squigs Primeiro que eu consigo usar os leões Cura os leões Mata os squigs Ação! Associa! Ação! Precisa! Ação! 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 Certo! Ação! Tá, sai daí. Vem pra cá vocês pra gente flanquear ali. Atira aqui. Tem um lugar pra jogar um sopro perfeito ali. Eu perdi muita vida dos meus carinhos aqui, do nada. Churrasquinho de Goblin, meu. Vamos lá. E de Irmãs de Overlord, né? Porque meu dragão aparentemente tem problema de mira. Matou toda a minha unidade. Caraca, velho. Você tá brincando comigo, dragão. Isso que eu sou um dragão lendário, hein? Bom, acho que meus dragões ganham de vocês aqui, velho. Ó, o Aetor pega aquele cara ali. Dragão ajuda também. Voltou uns squigs ali pra atacar meu irmão de Velorne, cara. Sai daí que tem uns arqueiros ali atacais. Vamos pegar eles. Com rugidão. Só por vir as luz, vamos matar esse cara, né? Aqui, né? Ok, perdi um lanceiro. Tranquilo, tranquilo. Acho que o deserto ali de cima vai sumir. Porque a gente já lutou com ele uma vez. Aí, beleza. Menos outro problema. Só falta mais alguns. Vamos de... Qual que é a sua tributa inicial mesmo? É, do raio, né? Inclusive, esse raio eu não... Ah, não. Eu não reparei. Acho que deve ter um botãozinho pra colocar ali embaixo. Eu acho que eu nem reparei. Tá. É, bom. O seu exército, como eu disse, vai ter leões. Então, vamos melhorar os leões. Aqui, coloca esse aqui pra você. Pega um piqueiro que você perdeu. Mina de ferro negra. Melhor esse aqui. Tira esse. Tá, esse cara aqui tem 5 unidades. Uma das elas é um arque negro. Se eu deixar a rocha-ferro livre, ele com certeza vai vir aqui atacar. Então, vamos fazer uma emboscada. Pra obrigar ele a vir aqui perto. Porque se ele ficar rodando aqui, não vai adiantar nada. Por três da alvorada, dá pra colocar você level 4. Mas, é meio arriscado com o dinheiro que eu tô. Enfim. Acho que vale a pena, vai. E... Passa o turno. Só queria ali que eu trocar uma ideia com o meu amiguinho dragão, né, velho? Passa o turno. 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 Minha na cabeça, foram introduzidos no exército novas técnicas ao treinamento de pontaria que ensinam as tropas a mirar nos pontos fracos do inimigo, como se elf precisasse disso. Por consequência, aumentou o dano causado pelas armas de projétil de toda a facção. Caraca, 25% a mais em todo o exército. Caraca. Então o outro vazou aqui. Ahn... Onde é a linha de vidro de penhasco negro do rojo de ferro? Não dá pra ver. Sei lá. Bom, eu queria traçar uma linha reta até Caraca, o problema é que até chegar lá eu vou passar por essas duas cidades que não dá pra repom o meu exército. Isso seria uma droga. Vai chegar ali... Ah, chega no próximo turno ali. Ah, vamos indo. Infelizmente não é o Baltazar Guelte por ganhar o atributo dele. Cano duplo, dobro de poder de fogo, vem com um guia sobre como carregar os dois canos ao mesmo tempo. Ah, se sua tripulação soubesse ler. Que isso, mano? Regimento renomado e desbloqueado. Pressagem de Azurian, Fênix Arcana. O símbolo vivente do Imperador dos Céus é um lendário e majestoso pássaro de fogo, cuja origem remonta às chamas de Azurian. O Natifogo, príncipes de Cacólicos. Os príncipes de Caledor celebram em sussurros os feitos grandiosos do Natifogo. Ah, coloca... Pode ser a ordem pública, sei lá, não cobre tributo por enquanto. É, coloca isso aqui para reduzir o custo de recrutamento do exército, só para liberar a próxima grade de habilidades. Adoraria pegar uns príncipes de Cacólicos ali, mas... A minha renda, né? Não existe. Coloca a ordem pública. Não, a minha renda só desce, velho. Só tá descendo. O que que tá acontecendo, cara? Não tô entendendo nada. Eu peguei a cidade e desceu 300. Não tô entendendo nada, velho. Eu precisava voltar com o ink pra bater nesse exército aqui que tá me saqueando 300 por turno. Agora é cháos! E ir pra cima deles com renda negativa mesmo, velho. É bem arriscado, velho. Assim, de infantaria eles não tão nem um pouco fortes. Só tem uma guarda infernal, mas tranquilo pra bater. Cavalaria tem bastante. E eu só tenho uma. Então talvez eu tenha que pegar emprestado os príncipes de Cacólicos pra brigar isso aqui. Tá precisando pegar esses dois aqui. Se eu pegar esses dois, a minha renda ficaria, sei lá, mil. Só que vai ficar mil negativa também. Então, ferrou. É realmente uma situação bem difícil. Não tem que saber o que fazer. Será que eu consigo roubar a gente de alguém que eu tô em guerra? Tipo, renda fronterista. Eu não vou te atacar agora, então... É, ele não quer. Então provavelmente daqui a pouco ele vai ir pra cima de mim. Na garante, que definitivamente eu tô muito longe. É, deixa quieto. Vamos pegar mais um desse. Pega mais dois desses que é barato. E aí a gente vai pra cima deles. Até resolver se tem que estar sozinho assim, o Henrique. Deixa eu ter um leve reforço da guarnição ali também, né? Então eu acho que tá tranquilo pra gente atacar esse exército. Menos 800. Vai ter rebelião aqui. Barra afinada. Um rimador e renomado aparecem em suas terras, enquanto circulam pelos povoados. Os versos vulgares deles espalham igual a peste galopante, levantando os ânimos dos moradores. A ordem pública aumentou por consequência. Ok. Bom. Cansei de ver se essa queda é minha renda aí, meu querido. Dá licença. Ah, que bom que dá pra resolver o automático, que aí eu não preciso me preocupar. Aceito o tesouro porque a situação tá triste. Afinatório do carro destruído. Dá uma segurada aqui na cidade. Coloca a dor de acertar. Tá, deu pra salvar a ordem pública ali. Beleza. Vamos... Colina de Varenca ou aqui direto, em Caras da Caraca? Vamos direto pra Caras da Caraca. Que aqui eu não vou repor ninguém mesmo, então vamos pro lugar que eu repõe o exército e depois a gente volta aqui. Aqui você pode colocar level 2. Tá, a ordem pública tá aumentando aqui, então ele vai ajudar bastante pra ganhar dinheiro. Que por enquanto a gente tá com menos 10% de helicóptero, então... Eu acho que eu tenho visão daqui. Ah, é porque eu acho que Libara declarou guerra, não lembro. Não, não declarou guerra ainda. Sei lá, tô confuso. Tá interessante, deixei esse aqui. Porque por enquanto eu vou colocar o crescimento e reposição, obviamente. O dragãozinho ele vai ter que esperar, porque eu não consigo falar com ele no momento, não. Realmente não deu nem pra parar pra falar com o dragão nessa parte. Que ela ferrou os declarou guerra dos anões e no Balthazar. Não que eu apoie os skims, né, mas... É bom que eles vão distrair os anões lá em cima, porque eu acho que é onde eles começam. Na província de Zulfbar. Vai ter rebelião e penhasco negros de novo. Dá pra gente colocar uma guarnição ali, embora eu acho que não vai dar tempo. Mas o que a gente vai fazer agora é... Tomar a capital dele. Caras da caraca. Pera aí. Vamos lá pegar a capital deles e principalmente as joias. Cidade customizada dos anões. Eu não acho que essa cidade faz jus da cara da caraca. Eu acho que essa muralha é bem... Tosca em partes. Mas eu gosto bastante dessa parte que dá pra você colocar a arqueira nessa lateral. Enfim. Vamos lá atacar eles. Meus dragãozinhos obviamente vão na frente pra fazer o comitê de boas-vindas. Vocês tem vídeo-vanguarda, fica ali. Aqui. Vocês arqueiros aqui atrás. Essa da gente tá nem muito melhorada, porque esse projeto tá uma droga. Aqui eles poderiam ter colocado a arqueira. Aqui a máquina tem certos probleminhas com o mapa customizado, né gente. A espera. Os arqueiros fazem o estrago. Teoricamente vocês tem o câncer Então, pegam aqui vocês Sim, aqui pega aqui Os caras estão vindo lá Nossa, olha a altura como estão Agora que a gente já deu aquela amolecida Nos inimigos Aproximo um pouco os arqueiros aqui Que estão distraídos Levanta a voa aí dragãozinha Vamos dar um sopro ali Eles devem estar com bastante frio nessa montanha Deixa eu te ajudar Vamos lá Lá, 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 Lá! Lá, 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 Lá! Lá, 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 L Desce ai pequenos Desce ai pequenos Desce ai pequenos O que é isso? E a capital dos anães é nossa, mas principalmente as riquezas, como eu disse, que é o que a gente mais precisa Sustentar dragão não é fácil Ok, quantos spoilers é que a gente ganha nessa brincadeira aqui? Ninguém mais lutando contra o Torgri, mas tudo bem Vamos ocupar Nossa, dá pra liberar os orques na província dos anães, que sacanagem Gema de veneno de dragão A gema de veneno de dragão foi encontrada na garganta de um draco lendário, Helor Gondrax A criatura se engasgou com a pedra enquanto voava e estatelou-se sobre a sala de antar dos raflens na hora da ceia Por falar em resistência a fogo, eu não cheguei a ver quanto você está de resistência a fogo Uau, 120% mesmo É pena que não dá pra saber se você se cura com dentro de fogo Mas seria engraçado Coloca aqui, vai pra frente de fogo de novo Tá, isso ajuda um pouco a segurar nossa renda Coloca isso aqui pra ganhar guarnição Esse aqui pra ganhar crescimento e reposição Tá menos pior a situação agora Opa, chegou aqui Se não é o anão branco em pessoa Ou em anão Bom, já que ele chegou aqui tão entusiasmado, vamos Voltar aqui pra vina de ferro negro Porque eu acho que ele vai querer vir aqui pegar esses 10 que estão sem guarnição Ou ele vai voltar pra defender, não sei Vai ter rebelião aqui, mas aqui a gente vai conseguir segurar Eu acho Ahn, na verdade esquece esse negócio aí, porque minha renda tá a menos 47 Esse aqui é o que tava saqueando a minha província uma hora, por isso que desceu bastante É, como ele usou o subterrâneo, não dá pra saber pra onde que ele foi É um movimento tão rápido que a câmera nem acompanha Eu espero que ele tenha voltado Não, ele tá vindo pra vencer, ó Engenheiro, ah rapaz, o engenheiro conhece o ponto fraco de qualquer construção Esteve presente nas regiões e acompanhando também das construções Tá Infelizmente não vai dar tempo de eu fazer minha guarnição em pesco negro Faltaria dois turnos, o exército dele tem bastante herói, pelo que eu tô vendo Bom, não vou ficar intimidado com isso Se quiser fazer o circular ele faz, não vai impedir ele de continuar atacando essas regiões A renda voltou a ficar positiva, pelo menos por enquanto Agora a gente pode colocar mestre de alistamento Alguém precisa garantir que a qualidade e a quantidade dos recrutos continue satisfatória Para você aqui a gente coloca tempestade de chamas Para você aqui a gente coloca tempestade de chamas Quanta cidade vocês tem mais além? Só duas, né? É, aqui Monte Gumbadde, inclusive Monte Gumbadde Vassalas, se você conseguir pegar é seu O Império pegou o pico do Grom, o que é ótimo porque a corrupção vai cair agora Se o Império pegou o pico do Grom, imagina o que aconteceu com os vampiros, já Na verdade eles ignoram os dois esquemas que estavam aqui e viraram dinheiro pra cá, que bizarro Enfim, né? Sei lá Tá, eu poderia me aproximar ali de Pesco Negro e tentar defender do Grom Brindle Eu não sei se ele tem nem artilharia ainda E se eu me aproximar muito essa rebelião vai me atacar, porque ela ataca tudo que tá perto que é inimigo De qualquer forma, eu vou tentar vir aqui e ajudar a defender de algum jeito Dá pra você pegar mais dois desses, por enquanto Dá pra pegar um, que não dá pra recrutar mais E aí o exército fica mais decente Talvez depois resolver automático a rebelião e atacar o Grom Brindle depois Correu porque sabe que tá chegando pra ele Agora pra onde será que o Grom Brindle foi? Porque ele não foi em circo na minha cidade Será que ele pulou pra cidade que não tem muralha? De rocha de ferro? Exatamente Bom, essas aí se eu perder eu não ligo não, de verdade São climas horríveis Agora a gente coloca aqui redução de manutenção e vamos lá Um bom intendente raciona equipamentos e alimentos com maestria, fazendo-os durar mais Coloca as perfilhas de fogo Aqui o Ink já tá extremamente forte, não precisa nem focar em habilidade de combate dele Assim, obviamente você pode deixar ele extremamente overpowered se focar nesse negócio aqui Porque tem umas coisas muito boas, tipo esse Senhor dos Dragões Aqui ó, eu vou gastar até o 34 aqui Aí eu tenho que colocar mais dois pontos aqui, então 35, 36 37 38, 39 40, não vai dar pra pegar o golpe letal, mas tudo bem Porque a única habilidade especial dele é essa aqui Então Não vai fazer falta Dá pra resolver automático isso aqui Ah, não vou conseguir falar com o dragão não, mas vou mandar o desafio de qualquer forma Seus batedores perplexos informam que avistaram uma criatura estranha escondendo Nervosa nos arbustos próximos A investigar você encontra um dos habitantes reptilianos da Lústria Que você reconhece como sendo um calango Mais estranho ainda, é o fato da criatura falar sua língua O calango diz ser emissário de Imarat Um lendário dragão estelar da Lústria Que coopera com os homens lagarto e com as feras que vivem em seu território Ter contato com um dragão tão poderoso certamente seria benéfico Mas qual a mensagem que você deseja que o emissário entregue para esse mestre gacônico? Vou desafiar ele Um exército full homem e esfera Ou homem e eslagarto Tá, só matar essa galera aqui Pega a reposição Vamos vindo pra cima de Brombrindo aí Dedicação a Zúria Não Dedicação a Rua é afinal Val Val é bacana porque É basicamente a bagulha da facção É o caso de Caledor Isha Faria sentido que é magia A Die Off Também faz sentido que envolve de cargões Acho que eu concordo isso aqui Quem segue o arauto da ira e do fogo recebe bênçãos diretas e imponentes para eliminar os obstáculos pelo caminho Opa, o que é isso aqui? Potência crepitante Ah, então Eu não peguei a magia ainda Eu coloco isso aqui então Relâmpagos arqueãos sobre o campo de guerra Assaltando de inimigo a inimigo com fúria crepitante Até que reste ninguém sobre a tempestade Leitor, a gente coloca caça inimigos Coloca esse negócio aqui Na verdade você não andou tudo né Não andou assim Coloca mais um desse aqui Dá pra pegar umas cavalarias aqui O que ajudaria bastante a gente a brigar com os anões A gente pode tirar esse regimento do nomado aqui Pega dois sequedores hilerianos Por enquanto Beleza, aqui Moncho Biscuí Pode meter uma guarnição E aqui Vamos colocar crescimento Por enquanto Ok Por enquanto Tudo de boa Vou perder o rojo de fé aqui Então nem vou melhorar mais Devolve o dinheiro Pode focar em ordem pública Em penhasco negro Que é aqui que o negócio vai Servir pra alguma coisa Provavelmente o último turno de hoje Que o vídeo já deu uma hora e pouco Aqui pelo que eu tô vendo Eu tenho recebido algumas reclamações Da duração do tempo de vídeo Tá gente No canal Mas é o que eu falei Algumas vezes na minha live O vídeo é grande Porque Warhammer não é um jogo Pra jogar por meia hora Que você não faz nada Sinceramente também Eu não gostaria de fazer vídeo Meia hora Eu tenho que fazer o vídeo Do que eu gosto Por mim Por mim vídeo de uma hora Dá pra aproveitar bem a campanha No dia Que tipo É o tempo que eu jogaria Assim no caso Sem ser em live Então Se eu tô aproveitando É basicamente o que importa E se você não tem problema Com vídeos grandes Como a gente já falou Isso em live Você não precisa assistir o vídeo inteiro De uma vez só Se você não quiser Você pode assistir em partes Pode pular pro batalha Se você quiser Realmente Tem milhões de formas de assistir Eu mesmo adoro vídeos grandes Mas Se você tiver problema com isso Tem vários vídeos No próprio canal Que não são grandes De outros jogos Mas Warhammer em si Eu sempre faço vídeos Sempre de uma hora Às vezes perto de uma hora Mas Fazer vídeo curto É muito estranho pra mim Então Não é uma coisa que eu tô acostumado Mas enfim Bom gente Eu vou encerrar essa parte por aqui Conseguimos resolver o problema Que tivemos aí Com diversos inimigos hoje E estamos aí Nas novas guerras agora Invadindo os anões Com tudo E possivelmente Destruindo uma parte Do Império Que é o Baltasar Gelt E depois Primeiramente na próxima parte Então se você gostou do vídeo Deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Caso você ainda não esteja inscrito Vejo vocês na próxima parte Da equipagem do Henrique Aqui no canal do Zang E até a próxima E falou